Você não quer fazer obras grandes, você acha que dá muito trabalho gerenciar muitas pessoas e até espaços muito grandes, mas você quer lucrar tanto quanto, você quer chegar a lucrar 50 mil com pequenas obras. Como é que você faz isso? Bom, meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há mais de 13 anos no mercado da construção, acerco especificamente, eu vou te dar uma dica de como é que você faz para lucrar muito mais, que pode chegar até 50 mil em pequenas obras, de não precisar ter aquela equipe gigantesca e nem aquela empresa gigantesca, mas anota, porque essa dica é importantíssima para você entender. O que acontece? Uma obra internacional e o que o mercado conhece normalmente são o quê? São três tipos de placa de fechamento interno normalmente, a placa ST, a placa RU e a placa RF. Então, essas placas são básicas, é tipo o feijão com arroz no mercado, só que hoje em dia a gente tem outros tipos de placa e que te trazem um valor agregado muito superior. Eu não sei vocês, mas normalmente quando eu vendo uma obra, eu vendo material e mão de obra. E quando eu trabalho com as minhas margens, eu trabalho em cima do material e da mão de obra, porque querendo ou não, o trabalho de especificação, definição, levantamento e controle dos materiais é minha responsabilidade. Então, como é que eu faço para tirar esse lucro? Num primeiro momento, eu vendo uma obra no sistema tradicional, o feijão com arroz para o cliente. E como a gente sabe, construção acerco a gente tem o quê? Etapa de projeto, estruturação e depois os fechamentos. Querendo ou não, estruturação é a mesma, independente do nível da sua obra, se é médio, alto ou baixo padrão, você não pode mudar a estrutura. A gente está falando que Steel Frame é um sistema estrutural. Então, estrutura é estrutura, isso não dá para mudar. Mas e a etapa dos fechamentos? É aí que a gente muda. O que acontece? A gente não tem só o feijão com arroz no mercado, a gente tem diversos tipos de placa. A gente tem placa Fonic, a gente tem placa Impact, a GlassRock H, que é muito legal, que ela é super resistente à umidade, é uma superior da placa RU. A gente tem a placa, aquela que, por exemplo, é resistente a raio-x, a gente tem diversos tipos de placas. E essas placas têm um maior valor agregado. Então, o que eu faço? Eu como eu entrego o feijão com arroz, eu vendo o feijão com arroz com o cliente, e durante a obra eu começo a pegar uma proximidade um pouco maior com o cliente, né? Porque ele vê que você entrega um projeto sério, que você está fazendo a estrutura de maneira criteriosa, que seu projeto estrutural, porra, está super bem dimensionado, ele não vai ter problemas no futuro. Depois disso, eu apresento para ele alguns upgrades, a gente chama isso de upsell. Upsell é quando você oferece um a mais para o cliente depois que ele já comprou uma vez de você. Então, eu ofereço um upsell para ele, em que a gente trabalha, né, em alguns locais, essas placas especiais que você pode ter no mercado. Por exemplo, no forro. A gente tem aquelas placas perfuradas, acústicas, que são lindas. E a gente tem até algumas que ajudam a filtrar o cheiro. Olha só que legal! Se você bota uma placa perfurada, que ajuda na acústica, e ainda na absorção do odor de um restaurante. A gente tem essas placas especiais. E é aí que você pode fazer o upsell para o seu cliente e conseguir efetivamente lucrar muito mais e chegar até 50 mil pequenas obras. Por que eu digo isso com propriedade? Porque eu conheço diversos casos de pessoas que só trabalham em obras pequenas e que conseguem aumentar bastante o ticket, o valor daquela obra, trabalhando com esse upsell, oferecendo materiais diferenciados com soluções muito superiores que saem daquele feijão do arroz tradicional. Você fecha uma obra pequena, você busca para o cliente novas soluções. Mas o importante, estude muito bem todas essas placas e todos esses materiais que você tem diferenciados no mercado. Que você vai estar saindo do feijão com arroz. E você precisa conhecer ele muito bem. Então vamos lá! Vamos para cima, vamos lucrar bastante. Steel Frame tem mercado, Construção Seco tem mercado. Cabe a você saber como vender e bombar, pegar essas dicas que eu estou te dando e colocar em prática. E você vai botar em prática também? Se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Ou então entrar na minha lista lá do WhatsApp, o WhatsApp da Dama, em que eu dou várias dicas gratuitas para você bombar e lucrar cada vez mais no mercado. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, 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 tchau!